Bonito, que bonito Que cena mais linda Será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Que lixo Cê tá de brincadeira Então é aqui o seu futebol toda quarta-feira E por acaso esse model É o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu o céu E agora me tirou o chão E não precisa se vestir Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção 1 a 0 pra minha intuição Você se dou na cara dela ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer E pra ajudar a pagar a dama que me satisfaz Toma aqui os 50 reais Você se dou na cara dela ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer E pra ajudar a pagar a dama que me satisfaz Toma aqui os 50 reais E por acaso esse model É o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu o céu E agora me tirou o chão E não precisa se vestir Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção 1 a 0 pra minha intuição Toma aqui os 50 reais E pra ajudar a pagar a dama que me satisfaz Toma aqui os 50 reais Ai, 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 ai Ai, 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 ai E pra ajudar a pagar a dama que me satisfaz Toma aqui os 50 reais